Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma receita aqui no canal e hoje eu vou fazer um escondidinho de frango cremoso. Então aqui são os ingredientes que eu vou usar. Eu vou usar um peito de frango cozido e desfiado, seis batatas inglesas médias, vou usar aqui meia cebola picada, dois dentes de alho, cheiro verde e aqui eu vou usar os temperos chimichub, pimenta do reino, colorau e essa daqui é salsa cebola e alho. Vou usar também o requeijão, o extrato de tomate e vou usar também o queijo mussarela para a gente montar o nosso prato. E aí E aí E aí Gente, enquanto a batata tá cozinhando, vamos preparar o nosso frango. Então aqui eu vou colocar um fio de azeite Agora eu vou ligar o fogo Gente, nosso azeite aqui já esquentou, agora eu vou pôr o alho Vou refogar um pouco esse alho Ó gente, já refogou bem o alho, agora eu vou colocar a cebola Gente, aqui ó, alho e cebola refogados, agora eu vou colocar esses temperinhos aqui Misturar Em seguida, gente, eu já vou pôr o frango Misturar E aqui, gente, eu vou colocar 130 gramas desse extrato de tomate, tá bom? Tô usando ele porque ele é mais consistente E depois, gente, eu vou colocar um pouco de água, tá? Só para cozinhar o molho Ó gente, o nosso frango já tá pronto, vou colocar aqui o cheiro verde Misturar Vou desligar o fogo E aqui, gente, agora eu vou pôr o lequeijão Ó gente, coloquei aqui o lequeijão, agora é só misturar Gente, aqui ó, já amassei as batatas E agora eu vou pôr a manteiga Vou colocar duas colheres de manteiga Vou colocar o leite É só um pouquinho, tá? De leite, não precisa ser muito não E aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de sal, tá bom? Aí depois a gente experimenta, se não tiver bom de sal, a gente põe mais E agora vamos levar para o fogo E aqui, gente, eu vou ligar o fogo E agora é só mexer para misturar tudo Gente, ó, o nosso purê já ficou pronto, tá? Ficou assim Ficou assim, ó, o jeito que vocês estão vendo aqui Eu coloquei aproximadamente 300 ml de leite, tá bom? Para poder ficar assim E agora vamos montar o nosso escondidinho de frango Então, gente, vamos aqui montar o nosso escondidinho Então vou começar colocando purê E aí Se inscreva no canal. E agora aqui, gente, vou começar a colocar o frango. E aqui, gente, vou colocar a última parte do purê. E aqui, gente, vou colocar o frango. E agora, eu vou pôr o queijo. Ah, esse queijo que eu tô usando aqui é o queijo mussarela. E agora, gente, vou pôr o queijo. E aqui, gente, pra finalizar, vou colocar um pouquinho de orégano. O orégano é opcional, tá? Se não gostar, não precisa colocar. Vou colocar também um pouquinho de chimichurro. Pra ficar mais bonito aqui o nosso escondidinho. Finalizar aqui com as azeitonas. E agora, gente, é só colocar no fogo. Gente, o nosso escondidinho de frango ficou pronto. E olha que delícia, gente. Maravilhoso esse prato. Vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Lembrando que eu deixei esfriar um pouco, tá bom? E se você corta ele muito quente, ele se desmancha. Então, eu deixei esfriar um pouco. Vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês como ficou. Então, eu deixei esfriar um pouco. Gente, ficou assim o nosso escondidinho de frango cremoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueçam de deixar o seu like. O like é importante aqui pro canal. Venham me acompanhar por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.